O Comboio Descendente E Os Outros Sem Ser Por Nada No Comboio Descendente Daquela Luz A Cruz Quebrada No Comboio Descendente Da Cruz Quebrada A Palmela No Comboio Descendente Mas Que Grande Rei Nação Os Dormindo Outros Com Sono E Os Outros Nem Sim Nem Não No Comboio Descendente De Palmela Por Timão E-Y-E-Y-E-R-E-Y Ye E-Y-E-Y-E-R-E-Y E-Y-E-Y-E-R-E-Y-E E-Y-E-Y-E-Y-E-Y-E-Y Música No comboio descendente Mas que grande reinação Os dormindo outros com sono E os outros nem sim nem não No comboio descendente De Palmela a Portimão Eri, 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 er Amém.